eu tava um agora acho que sim E aí E aí E aí e não e eu vou eu vou mudar o nome da aula vou deixar o tempo onde eu faço a aula a aula online tá achei só a online com a data de hoje não não editou acho que a gente quer fazer rápido e assim que não funciona e agora foi eu vou digitar e eu coloquei o link do YouTube lá no Ava dentro da botella online 2000 de 14 de novembro 2017 tá ficou assim não dá para vocês coloquei ele dentro no WhatsApp daí tem lá dentro a aula tanto lá dentro tanto a aula no que no Google Meet quanto no YouTube tá ela tá transmitindo então beleza estávamos e se é que o nosso é mais que ele se você conhece a correta aqui e beleza aqui é nosso banco de dados certo pessoal tudo certo com vocês estão me ouvindo bem Oi Alô tudo bem o meu baixo eu acho que eu vou aumentar E aí E aí E aí e não e eu vou aumentar meu volume aqui tá alguém falando uma coisa que eu estou ouvindo ficando tudo eu acho que é uma coisa que eu cheguei aqui volando de lá tá um funcionário eu acho que eu acho que eu acho que ela vai ser uma de uso então vocês tem que fazer alguma coisa e eu acho que eu acho que a minha cabeça tem o que é cada um que dá pra fazer número deồnitor não é que vai ser um lugar de Vamos dar uma olhada aqui, treca de trabalhos, exercícios aquilo é esse né, esse não era velho não? Quais categorias, essas que vocês tinham feito não? Era esse que tem as 7 pessoas, ah teve feriado, por isso estou achando que é velho, por isso que parece que é antigo, ah por causa do feriado, eu estou ficando louco, então vamos continuar esse aqui, teve 5 enviados só pessoal, bem preocupante, eu acho que eu corrigi 5 já né, não, não corrigi. Tá, pessoal mais alguém que não enviou fez esse exercício não? Não, não vou querer fazer, 1 ponto é muito pouco. Tá bem, e quem fez tem alguma dúvida? Ficou com alguma coisa para trás? É bom refazer porque eu não faço a mínima ideia do que eu escrevi lá e o que saiu. Não consegue saber o que tu fez lá. Você executou para mim já estava indo bem já. Ah é? Está difícil assim? Vamos dar uma olhada lá então. Vamos ver o que pediu o exercício, vamos corrigir ele então. Tá, vamos conectar aqui, vocês estão vendo minha tela já? Estou compartilhando, conseguem ver? Sim, vai aparecer. Deixa eu só mandar uma mensagem. Ok, vamos ver se eu. certo eu vou deixar isso que é aqui tá vamos fazer essa correção então vamos ver aqui uma consulta SQL, tá? Então aqui eu tenho as perguntas, certo? Mas não tem, assim, não confundo as ferramentas de desenvolvimento. Vamos aqui, ó. Então eu tenho... Não tem algumas questões que era pra vocês fazerem, né? Certo, então vamos corrigir esse cara aqui. Então, quais categorias dos filmes com preço e locação maior que 1, tá? A gente tinha aqui, assim, o nosso diagrama. Era esse aqui, 24 de junho. Qual que eu abri, hein? Dump, dump, modelos. Era esse aqui? Não. Não, também, ué. Ué, 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 onde foi parar esse cara? Não é que estranho? Ó. Ué, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tava... Eu só abri um... Explora eu acho que ele tava zipado por isso. Tá aberto o outro ali, não quis abrir. Que chato, hein? Mas isso aqui é outra coisa, não? Então, deixa eu dar uma olhada. É esse que a gente abriu, não é, não? Ah, esse é só que o outro é mais bonitinho, digamos assim. Esse é tudo bagunçado. Esse é tudo bagunçado. Mas é o mesmo. Cadê esse cara? Cadê o bonitinho? Cadê esse bagunçado, ué? Deixa eu ver se eu acho esse melhor aí. Esse aqui é essa fila full. Ah, aqui tá ele, né? E esse cara aqui? E agora vamos, então, pro nosso exercício. Tá, então estamos aqui. Sempre não quis abrir. Mas tudo bem, ó. Quais as categorias dos filmes com preços de locação maior que 1? Tá, pessoal? Então, eu quero, eu tenho uma ligação entre categorias, os filmes e o preço de locação. Vamos dar uma olhada aqui. Nosso diagrama, tá? Então, eu quero saber o nome dos filmes. Título, tá? Aliás, não, os titulo não. Ele pediu o... As categorias, perdão. Ele quer saber o nome das categorias. Categoria tá aqui. Então, é esse cara aqui. Vocês conseguem ver o mouse aqui, acerto no mouse? Sim, então vamos ver. Tá, tá vendo o nome da categoria. Isso que ele tá procurando, né? E ele quer, a partir do filtro. Do preço de locação. O preço de locação tá onde? Taxa de locação é essa aqui? Rental rate. Não, taxa de locação não. Inventory, store, manage address, payment. Queria o valor de locação. Eu usei o rental rate mesmo. Eu também. Tá, então deve ser rental rate mesmo. Taxa de locação. É isso aí, tá? Então, a partir daqui, eu vou fazer um filtro. Então, eu vou pegar todos os filmes que tem uma taxa de locação... Maior que 1, certo? E aí, eu vou fazendo o join, tá? Com o filme categoria e a categoria, tá? Então, vamos lá. Então, vamos select. Vamos começar montando isso aqui. Asterisco. Eu não vou botar... Que é só categoria, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar asterisco. Que eu vou pegar todos os campos. Depois, eu vou filtrar só o que o meu usuário quer. Mas, é o primeiro que eu vou montar select. From, né? Então, da onde? Eu vou pegar, então, do filme. Filme. Where, então, film. Tiver, então, o ponto rental rate for maior que 1. Pode ser maior ou igual que eu botei maior que 1. Então, aqui, eu estou pegando todos os meus filmes que eu quero. Exatamente com essa taxa maior que 1. Então, eu vou dar um control enter aqui. Ele vai me trazer todo mundo, tá? Beleza. Agora, eu tenho que relacionar ele com categoria. Então, se eu vier aqui no meu diagrama, eu não consigo chegar na categoria direta. Eu tenho uma tabela, um N para N, que é filme categoria. Que tem a chave do ID do filme e o ID da categoria. Certo, pessoal? Então, é por esse e esse é o caminho que eu vou fazer para chegar nesse name aqui. Então, eu estou no filme. Com a taxa dele. Já sei se tem todos que tem a taxa maior que 1. Tá? Então, a partir desse caminho que eu vou fazer, eu uso nessa tabela aqui. Então, eu vou pegar todo o conjunto de dados que tem lá na categoria de filme e categoria. Vamos pegar esse cara aqui. Opa, é filme categoria, né? Tá assim? Opa, faltou botar um ponto e virgo, senão ele não vai autocompletar. É isso aí. Eu vou dar um CTRL ENTER aqui para rodar. Então, eu vou ter o ID do filme e o ID da categoria relacionada, né? A gente dá um CTRL ENTER aqui também. Tem o ID do filme aqui. Então, eu estou pegando todos os filmes quando a taxa é maior que 1. Certo, pessoal? Agora, eu vou pegar e vou, então, usando esse relacionamento aqui. Tá? Acho que tem um ponto e virgo. Pelo ID do filme, então, eu vou ligar com essa consulta, tá, pessoal? Então, eu vou botar essa tabela aqui também. Então, eu estou botando duas tabelas. Se eu executar, ele vai pegar esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Deixa eu baixar isso aqui um pouco mais. Conseguem ver aqui os dados? Deixa eu ver se eu consigo ou não consigo ampliar. Tá? Eu tenho os dados dessa tabela relacionamento que faz a junção das duas, que esse filme é categoria. E minha tabela filme. Então, se eu colocar só assim, pessoal, como está aqui, eu vou multiplicar, que nem a gente fez antes no Banco Menor. Eu vou multiplicar todos os elementos. Então, eu tenho lá mil filmes com 10 categorias. Eu vou ter 10 mil aí, tudo misturado, N para N. É como todos os filmes entram em todas as categorias. O que eu quero fazer? Eu quero filtrar e tirar as categorias e deixar só cada linha de cada filme com a categoria que ela está batendo. Ou com as diversas categorias, né? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou botar aqui um end, ó. E pela chave do filme que eu estou observando, que é o que está exportado do filme ID aqui, certo? Lembra que esse nome, ele não precisa ser assim, né? Uma convenção do cara que fez a base, né? Então, eu sei que o filme ID, ele vai estar na tabela de filme categoria, certo? Então, eu vou aqui no filme, ponto. O filme ID, que na tabela filme. Ele deve ser igual, então, bater com o meu, minha categoria, filme categoria, film, opa, categoria, tá? Ponto, meu filme ID, certo? Então, agora eu estou pegando só aquele filme categoria, em que exatamente os meus filmes, certo? Meus ID do filme bate com aquela categoria lá. Então, eu estou criando uma mega tabela, agora junto, vocês vão ver agora que está exatamente batendo o ID do filme com o ID da categoria. Vamos dar um enter aqui, tá? Então, agora eu tenho uma tabela com essa multiplicação, mas eliminando o que não mate a chave. Então, quando a chave não bate, ele vai eliminar dessa minha consulta, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa fonte aqui, viu? Vou botar um bem grande aqui, pra ser melhor, vou botar um 15 também. Uma coisa aqui, tá, agora ficou grande, ó. Então, aqui eu tenho o filme ID, vocês estão vendo? Tá? E aqui eu vou ter o filme ID de novo, ó. Esse filme ID aqui é da minha categoria. Essa aqui é a minha tabela categoria, certo? E essas aqui são meus dados da minha tabela filme. Então, se vocês forem ver bem aqui, ó, eu vou ter exatamente... Deixa eu tirar assim. Cada vez que está o filme 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e eu vou ter aqui exatamente os mesmos dados. Pode ver que o filme ID 1, ele já não apareceu. Porque ele não tem nenhuma relação com o meu filtro ali da taxa, nesse filtro ele já caiu fora, né? Já está fora lá. Certo, pessoal? Então, ele pegou todos os caras nas categorias e ele trouxe o ID de cada categoria aqui, tá, pessoal? Agora, dentro da categoria eu vou fazer o seguinte, ó. Então, a informação que eu quero buscar, ela está dentro de categoria. Então, aqui eu tenho o nome da categoria, ó. Todas elas aqui, certo? Então, eu quero trazer os nomes dos caras que tem o ID lá, tá, pessoal? Então, agora eu vou ter que puxar os dados dessa tabela aqui também. Então, se eu for ver aqui assim, eu tenho, então, o ID da categoria aqui, ó. Então, a partir de filme eu consegui pegar todos os filmes de categoria que eu queria e eu vou tentando todas as categorias ID, certo? E a partir daí eu consigo chegar nessa tabela com os IDs, com as chaves, né? E com essa chave eu consigo chegar no nome dele. Então, eu quero buscar essa informação lá, tá? Estou aqui na categoria e agora também eu tenho que fazer um join. E, de novo, se eu colocar só a categoria sem fazer o join, só a tabela lá, o banco de dados vai multiplicar as duas. E aí eu vou ter um monte de dados, tudo misturado. Eu não quero fazer isso. Eu quero deixar ele exatamente só com os dados coerentes, tá, pessoal? Então, eu vou ter um filme categoria aqui, que é a minha tabela de relacionamento dos dois, tá? Ponto. E agora a categoria ID igual a categoria, ponto, categoria ID. Tá? Então, eu estou usando aqui, opa, eu estou usando aqui o nome da tabela com o campo dela. Então, o nome da tabela filme com o filme ID, filme categoria com o filme ID. Então, eu estou botando uma coisa igual a outra. De novo, esse nome do campo, da chave, eu criei. Os caras, na verdade, criaram lá e eles usaram uma padronização. Então, é fácil de ver que o filme ID é relacionado na tabela filme. E o mesmo vale o filme ID aqui dentro do filme categoria. Ele está remetendo lá, tá, pessoal? A mesma coisa vale aqui na categoria ID. Agora, eu já estou puxando todos os dados, tá, aqui. E agora, eu vou ter as categorias aqui assim, certo? Todas as categorias aqui, tá, pessoal? É, claro, como eu botei maior que 1, todas as categorias vão acabar vindo, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero pegar só o nome da categoria. Eu já tinha falado do comando distinct aqui. O que ele vai fazer? Ele vai tirar, quando tiver duas informações repetidas, ele tira fora. Só que aqui, se eu botar o... Opa, distinct... Tá, aí. Agora, como eu tenho... Todas as linhas são diferentes uma da outra, e se eu rodar só assim o distinct em cima do asterisco, o que vai acontecer? Ele vai me trazer todos os caras de novo. Porque ele está pegando todas as linhas distintas aqui. E as linhas, elas têm informações que são distintas entre elas. Então, ele vai repetir tudo. Só que eu quero só o nome das categorias. Eu não quero o asterisco. Certo, pessoal? Então, eu quero as categorias distintas. Então, eu posso botar aqui, basicamente, da tabela, filme, categoria. Aqui, perdão, categoria, certo? Ponto. Então, o nome, então, o name, que é o que eu quero. E agora eu vou dar um enter. Então, vai voltar com o distinct, tá, pessoal? Por quê? Porque quando for igual, ele vai eliminar os iguais, tá? Se eu tirar o distinct, o que vai acontecer? Ele vai repetir. Então, vai aparecer categorias mais uma vez. Errado? Depende do que a gente está usando, né, pessoal? Se eu quero um relatório do meu... Depende do que a pessoa está perguntando. Aqui, ele está perguntando quais são as categorias, né? Porque é meio estranho repetir elas várias vezes. Repetir o mesmo nome. Então, não é uma coisa clara para o meu usuário, tá, pessoal? Por isso que a gente usa o distinct aqui, tá? Existem outras formas de filtrar. A gente vai ver isso, tá? Mas o distinct é mais prático nesses casos aqui quando é uma lista simples, tá? Vamos dar uma incrementada nesse cara para a gente dar uma olhada, tá? Eu pedi os filmes com a taxa acima de 1. Vou fazer o seguinte, ó. Vou usar um comando, não sei se eu já falei para vocês, do order by. Aliás, vamos fazer diferente. Eu vou dar um update, tá? Eu vou alterar o dado. Vou pegar um filme qualquer aqui. Sim, esterígues de filmes, tá? Eu vou pegar um filme. Vou dar um ctrl-enter. Vamos pegar aqui, por exemplo, trailers. Vamos pegar aleatoriamente o filme, o 7, o 9 e o 11, tá? Então, eu vou pegar e vou botar eles no valor bem alto aqui para poder fazer um filtro melhor, tá, pessoal? Então, eu vou dar um update. Film. 7. Então, eu vou pegar o valor dele, tá? Que é o rental rate, tá? E vou somar mais um valor meio alto aqui. Deixa eu ver qual que é o rental rate. Ó, o rental rate é bem baratinho, tá? Aliás, é 4,99. A maioria é isso aí, né? Deixa eu botar um rental rate, eu vou somar mais um, tá? Rental rate mais um. Só para eles ficarem em cima do preço dos outros, tá? O R. Então, quando o filme ID, a gente vai ver... Eu vou botar aqui o IN, depois a gente vai explicar esses comandos, tá? Mas, basicamente, eu quero o filme ID dentro, então, num conjunto. Então, o 7, o 8 ou o 9. Então, quando o ID do filme for ou 7 ou 8 ou 9... O que é o IN? O where in... Deixa eu ver se não pode ser o IN. Não é o IN. O where... O... O que é estranho? Eu vou botar o OR aqui. Depois, eu vou ver o que eu fiz errado. OR filme ID igual a 8. Oi? Colocou OU ali, beleza? Ah, é. Estou ficando... Estou... Hoje estou meio... Hum... Deixa eu ver uma coisa só aqui. Eu já estou misturando... Eu acho que estou misturando... Comandos PHP com SQL já. Ah, isso aí. Estou misturando comandos SQL com PHP já. O cara vai ficando assim meio, né? Já começa a ficar meio... Você não sabe mais onde é que está, né? Começa a esconder o atalho de teclado do PHP Storm aqui. O cara acha que está acertando. Não sabe por quê? Eu vou te dar um CTRL ENTER. Output 1. O que é o Output? Tá. Três linhas afetadas. Então, ele alterou a linha. Então, o que é que ele... Ah, eu escutei duas vezes, né? Então, ele sumou duas vezes uma aqui. Cada vez que eu executei, ele executou mais uma. Então, ele pegou o Rental Rate aqui e sumou mais uma, né? Então, se eu for ver, dá um CTRL ENTER aqui em cima da listagem de filmes. Eu vou ter aqui, então... Ah... Ó, R$6,99. Meu cara... O R$7... Ah, o R$7,89. Eu vou estar com R$7,91, mas tá bom. Ó, e aqui, o... Nesse que ficou com R$4,99, ó. Eu vou deixar ele um pouco mais. Vou estar ele com R$6,99 também. Mas, se você tá um valor, R$6,99 vai ser melhor, tá? Olha, atualizou uma linha só porque a outra já tava, né? Um CTRL ENTER aqui. Tá os três aqui. Então, eu quero os caras que tem mais de seis... É, seis... Dinheiros, né? Que reais, né? O dólar, ó. Então, só tem comédia e horror, certo, pessoal? Então, eu peguei só os filmes que tem uma taxa de aluguel acima de seis. Ou seja, que são esses três caras que eu botei por gosto, né? Pra dar um exemplo certo aqui. Certo? E aí, eu peguei a... Filtrei. E eu fiz o join, então, com o filme categoria. Que fiz o join com categoria. E peguei, então, o nome do filme com o distinct, tá? Se eu tirar o distinct aqui... Então, dois são de terror ali, né? Então, se eu olhar a categoria deles, eles são de terror aqui. Então, o oito e o nove são de terror. E esse aqui é de comédia, tá? E o distinct, então, é só pra não vir duplicado, tá, pessoal? Mas, basicamente, é isso. Então, como eu já tinha falado, a ideia de a gente fazer join é pegar e juntar os dados de uma forma coesa, certo? Então, a gente pega várias tabelas e as tabelas estão relacionadas. Então, ela tem a tabela pessoa, tem o endereço, vários endereços daquela pessoa. Então, ela vai buscar só os endereços da pessoa aí de 100. Aí, eu quero a pessoa aí de 200, aí eu vou precisar só os endereços dela. Então, cada informação, cada classe de informação vai ficar numa tabela. Então, o endereço fica na tabela de endereço. Os dados da pessoa ficam na tabela de pessoa. E, através do meu join, eu consigo, então, fazer essa junção dos dados e buscar eles e eu agrupar de novo de uma forma lógica, tá, pessoal? Então, aqui eu consigo buscar os dados, a informação da categoria, de uma forma lógica para os filmes, tá, pessoal? Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu vou mencionar isso várias vezes, que é escrever o join da forma clássica. Então, o que é um join? Um join é uma junção de duas tabelas, que é quando eu busco uma chave, tá? Eu pego duas chaves, uma chave de uma tabela e da outra e eu faço igual. Então, eu estou buscando de uma tabela um campo e da segunda tabela outro campo e eu estou fechando eles com um simulado igual, tá, pessoal? Eu posso escrever isso de outra forma, tá? Deixa eu botar na posteira de vocês, eu até acho que já está lá, tá? Por exemplo, eu vou escrever a mesma... Vou pegar a mesma consulta aqui e vou escrever de outra forma com join por extenso, pessoal. E daí, por que vai ser interessante? Porque esse é o join clássico, que chama inner join. Ou seja, eu tenho que achar, eu tenho duas tabelas e eu vou pegar os dados dessa e os dados dessa só quando fecha, tá? Então, se eu tiver um, por exemplo, um filme que não está categorizado, ele não vai aparecer. Se eu pegar uma categoria que não tem nenhum filme, ela não vai aparecer. Ele só vai trazer os filmes que tem categoria, certo? Só tem que ter categoria e tem que ter filme. É um inner join, certo, pessoal? Ele vai pegar exatamente só os que batem. A gente tem o outer join, o left outer join e tem o right outer join, tá? Então, o left a gente vai ver depois, tá? É assim, eu quero pegar todos os filmes e digamos que tem um filme que não tem a categoria, ele traz igual, certo? E depois a gente vai ter todas as categorias, mas eu posso ter uma categoria que não tem o filme. Aí é o right join, ele traz a categoria igual e deixa em branco os campos. A gente tem o outer join, que daí ele vai trazer quando bate, ele traz e quando não tem nada, ele traz ambos igual e deixa vazio os outros campos, certo, pessoal? Trazendo coisas a mais. Vamos fazer uma... Primeiro eu vou mostrar aqui como é que funcionaria o nosso inner join clássico, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse trabalhar com o inner join em filmes com categoria, tá, pessoal? O seguinte, tá? Então, aqui eu tenho, ó, selecionando, eu vou botar asterisco no começo, depois, eu vou buscar todos os campos, depois eu vou trabalhar com isso, tá? Então, eu vou montando a minha consulta, tá, pessoal? Eu não vou pegar tudo de uma vez só e vou simplesmente escrever tudo de uma vez. E desse... Isso é bastante importante eu falar pra vocês que eu acho, assim, o que eu percebo quando o pessoal tá começando a programar e mesmo na SQL é que o pessoal tenta escrever tudo de uma vez. Tá? Eu já escrevi consultas, SQL, de 300 linhas, function, procedure de 500 linhas. Tu não vai fazer tudo de uma vez. Tu faz um pedaço, testa e aí tu vai montando como se fosse um Lego, como se estivesse montando uma casa. Então, tu vai fazer os pedaços, testar, testar, testar. Ah, tá funcionando aí. Tu conecta, testa, conecta a segunda parte, testa. E cada vez que tu vai conectando, tu vai testando, 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 até tu saber que tá tudo funcionando. Se tu começa a escrever tudo do começo ao fim e tu começa a ter um erro, então é bem provável que vai ser bem difícil de achar um erro, se tiver um erro lá dentro. Tu vai ter um monte de código pra divulgar, é um inferno. Certo? Então aqui eu vou escrever o meu inner join, ó. Eu podia botar só join aqui de ir a funcionar, mas eu vou botar o inner join, tá, inner join. Então eu tô fazendo por escrito isso. Então eu vou chamar filme, inner join, filme categoria, tá, que vai ser a tabela que ela vai juntar. E aí eu vou dizer como é que ele vai juntar, com um ou mais campos. Eu posso usar vários campos pra juntar aqui. É como se fosse no where, tá. Então aqui eu vou juntar com esses campos aqui, certo. É a mesma consulta, tá, só escrito de uma forma diferente. Então aqui eu tô fazendo from films, inner join, filme categoria, on, tá, então, é, a palavra tradução, deixa eu pegar até a tradução literal pra join. Eu acho que é juntar mesmo, né, deixa eu botar a tradução aqui. Deixa eu pegar certinho. É juntar, né, join é juntar, então a gente tá juntando mesmo, literalmente juntando. Tá, então, ó, seleciona tudo, de filmes, inner, 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 dentro, né, tudo que tiver dentro desse join, então nessa junção do filme com categoria, quando o filme ID for igual categoria ID. Então a gente vai lendo o que tá escrito. Pra nós, é inglês, mas eu tenho certeza que fica fácil de entender igual, tá, pessoal. Beleza? O que mais? Eu vou rodar esse cara aqui, vamos ver se tá funcionando. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui no final. Rodei esse cara e pronto, ó, ele veio aqui de novo, tá, então trazendo cada uma dessas informações aqui, certo. Então aqui tá já com o filme com categoria, com os ID certos, ó. Se eu não fizer o join, ele vai misturar tudo, tá. E agora eu posso continuar, então eu posso fazer o inner join, firme a categoria, e posso usar de novo, então, o inner, e eu posso dizer quantas tabelas eu quero, tá, pessoal. Inner join. A partir desse momento que é feito o inner join, ele como se funcionasse como uma tabela única, isso aqui juntasse as tabelas e formasse um tabelão lá, claro, coeso, mas que fosse um tabelão lá com tudo juntado, uma multiplicação de N pra N, tá, pessoal. Então, eu vou juntar agora com a categoria, tá, que é exatamente como eu fiz aqui em cima, certo. E aí, on, daí eu vou dizer qual que vai ser o critério pra fazer, então, esse batimento, tá, pessoal. Então, ele vai ser o mesmo cara daqui assim, ó, o filme com categoria ID igual a categoria ID, tá. Então, eu tô pegando, pá, eu tô pegando, então, uma tabela, uma categoria, que é a da ligação, certo, que é esse cara aqui, e fazendo, então, on, então, quando esse ID da categoria tiver igual com essa chave aqui. E eu tô juntando o filme ID com esse cara aqui. Então, agora, eu consigo fazer um inner join das três tabelas, tá, pessoal. Deixa eu ver aqui assim. Tá, vou dar um control enter aqui. Então, ele trouxe tudo de novo, ele vai ficar da forma correta, tá, pessoal. Então, tem a categoria, tá, ID, filme ID, cadê um com essa categoria. Não. Tinha uma categoria, categoria, que deu errado. Uma coisa deu errado. Não, tá certo. Filme ID. Ah, não, tá certo. Filme ID, filme ID na categoria. Tá. Tá, tá certo, tá. Certo, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, agora, aplicar esse filtro aqui. Então, faltou esse wear final, tá, pessoal. Então, onde o meu filme, aí sim, tem um rental rate, tem um rental rate, por maior, então, que seis. Então, tá, os três linhas aqui, né. Eu só quero o nome da categoria, certo? Então, eu só quero o nome da categoria, então, category name. Eu não quero todos os campos, e agora eu quero um distinct, que é que o meu chefe pediu isso aqui. Eu acho importante, pessoal, assim, ó. Então, esse tipo de coisa, só se vai se aprender fazendo, tá. Tá meio virando aqui minha câmera. Tá, só vai se aprender fazendo. Então, se não praticar, não vai adiantar. Tá, então, o vídeo tá sendo gravado, tem uma dúvida, podem me perguntar até a hora que vocês quiserem. fazer, tá, mas vocês têm que fazer. Se não fizerem, não vão aprender nunca, tá. Se você tem uma mensagem no WhatsApp, não tem nada. Certo, pessoal. Vamos adiante aqui. Vamos agora fazer um teste aqui, ó. Agora com os outros joins, tá, pessoal. Que é, então, o left e o outer join, tá. Eu vou, primeiro, eu vou baixar aqui e botar todas as categorias de novo. Eu vou marcar um. Ele deve retornar, então, todas as categorias. Todas as categorias têm um filme com alguém maior que um, tá. Só pra gente dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou incluir um filme sem categoria. Aliás, aqui eu tô pegando só o número das categorias, né. Pegar todo o número do filme e ficar meio demais. Não teria sentido. Eu acho que não teria sentido. Eu queria mostrar só o outer join pra vocês. Outer, não vai ter um, não vai ser um bom exemplo. Da hora que aparecer um exemplo bom, eu vou fazer um outer join pra vocês. Aqui, como são duas tabelas, não vai ficar legal. Filme actor também. Left outer join. Dá uma olhada aqui. Olha só. Eu vou fazer uma coisa mais simples, só fora do exercício, que eu acho que é mais simples de ilustrar isso aqui, tá, pessoal? Eu vou pegar todas as cidades com o país das cidades, tá. Só pra dar uma ilustrada do join, a gente vai praticar isso mais vezes, tá. Vou até treinar o postilão, mas eu vou testar, treinar mais com vocês. Isso é importante vocês saberem, tá. Com a cidade. Opa, cidade não, né. City, né. Ponto e vírgula. Ó, tá, então tem todas as cidades aqui, tá, um monte de cidades, tá. E eu vou então pegar aqui, ó, um inner join. Vou pegar inner join. Country, country. Country, um city, ponto, country id, igual ao meu country, country id, tá. E eu vou pegar então aqui só o city, ponto, city, que é o nome da cidade, e meu country, ponto, country, que é o nome do país. Tá, certo. Não, control, enter. Então, aqui eu tenho todas as cidades, e eu tenho então, eu tenho todas as cidades aqui, e tem então todos os países. Então, eu tenho no Brasil, por exemplo, aqui. China, China. Eu vou criar um país novo, tá. Um país, ah, 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 certo. Tá todos os meus países aqui, ó, até o Zâmbia, ó. Nossa senhora, a Zâmbia foi longe. Certo, então vamos fazer o seguinte, eu vou inserir um país novo. Vamos criar um país novo. Tá, o country tem o last date. Deixa eu select no country. Tipo, copy, deixa eu dar um insert aqui, insert, então... Eu acho que ele tá com alto increment, tá. Então, country, last date, value, é... Vamos fechar aqui assim. Tá, eu vou criar um país chamado Everton agora. Eu acabei de emancipar aqui meu apartamento, então eu agora sou um país, né. O control, enter, vamos ver se vai. Uma linha afetada. Então, eu criei um país Everton, tá. Vamos dar um select from country. E tá aqui o Everton, o país 110, certo, pessoal? Agora eu sou um país, né, então não é qualquer um. Não é, tá louco, tá todo mundo aí, no silêncio total. Nem pai, nem piada tão rindo mais, Deus do céu. Isso não tem mais ninguém lá, ó. Então, pessoal, quando eu rodar aqui o meu inner join, tá, o que vai acontecer? O Everton não tem nenhuma cidade, então ele não vai ser chamado pra cá, certo? O control, enter, então não vai aparecer nunca o Everton aqui, porque o Everton não tem nenhuma cidade, tá, pessoal? Deixa eu mandar ordenar por aí. B, C, D, E, não tem, Egito, França, não tem o Everton aqui. Por que o Everton não tem nenhuma cidade? Não faz sentido, eu tô fazendo um inner join. Então, eu tô pegando todos os países, todas as cidades, tô batendo um com um, e o que não tiver, o país que não tiver a cidade, ele não vai ser mostrado. É uma barbaridade mesmo, eu também acho que é uma barbaridade, o pessoal escreveu aqui no chat, que é uma barbaridade, tá? Agora, vamos tentar aqui um left. O left não vai aparecer igual, porque eu tô pegando os países, as cidades, porque a left é esquerda, né, pessoal? Então, a esquerda eu tenho city, a direita eu tenho country. Então, o meu left join, a junção à esquerda, né, pessoal? Então, aqui, deixa eu rodar esse cara aqui. Cadê o cara aqui, country? Vamos andar pro country, ABCD... Ó, Egito, Equador, França, não, apareceu o Everton, tá? Então, o Everton não apareceu. Agora, se eu botar um right aqui, então, à direita, eu lembro que eu posso, inclusive, inverter aqui, tá? Botar o city pra cá e o country pra cá, certo? Certo? Eu só botando essa forma, eu tinha um fixo, mas eu poderia alterar o city e o country, tá? O right aqui, então, é meu join, a country pra cá. Deixa eu dar uma olhada. Aliás, aqui tem que ser um alter CD... Ó, apareceu o Everton aqui. Vocês viram, pessoal? Conseguem ver? Alô, estamos me vendo? Sim. Tá, então, é isso que acontece nesse join. Então, eu sou acostumado a usar o join com igual lá. Muitas pessoas preferem usar o join e esse clássico do SQL. Então, o que acontece aqui? Esse join aqui, ele deixa mais explícito a junção, as chaves que estão sendo utilizadas na tabela. Esse join que eu uso aqui, assim, que é meu costume, o pessoal não gosta porque tu mistura os filtros normais com o join. Então, é um pouco pior de ver, tá, pessoal? E, além disso, não tem essa expressão do left, right e do outer join, tá? Então, aqui eu quero trazer todos os países, mesmo que eles não tenham nenhuma cidade cadastrada. Então, ele vai me trazer como nulo, tá? Eu poderia botar aqui o left, tá? E mudar a city pra cá. E country pra cá. Percebendo que o left, esquerda, right, direita, né? Aqui é esquerda, aqui é direita, né? Agora, eu botei left, então, ele inverteu, né? Mas, ele vai continuar trazendo... Cadê aqui? CD egípcio... Left não trouxe? Deixa eu ter trazido. Cadê, 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 cadê? Aqui tá o Everton. Só mudou a ordem. Ele tá sem nada, tá, pessoal? Tá, é que, na verdade, o city tá primeiro e o country tá pro segundo. Essa é a ordem daqui do select, né? Se eu não inverter, que ele vai inverter. Mas, o que importa é o seguinte, tá? Então, eu vim pro left, então, eu tô dizendo que o left, eu quero juntar com o left. Então, eu tenho a tabela na esquerda, qualquer uma, e eu vou pegar a minha tabela direita e vou juntar com essa, certo? E, onde bater, ele vai repetir. Porém, se não tiver, ele põe o cara igual. Então, eu vou sempre trazer esse cara. E o terceiro cara é o alter, né? Eu não sei se o SQR tem alter. É, o mais que ele talvez não tenha o alter join. Inner left, eu acho que o mais que ele talvez não tenha o alter join. Olha aqui, vamos olhar aqui, alter join, alter join, ele não tem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.